Adson Silva Araújo, conhecido como Tanaka, estava foragido desde janeiro deste ano após entrar em confronto com a polícia que fazia uma operação no bairro Vila Conceição, em São Luís. Oito integrantes da facção criminosa liderada por Tanaka morreram, mas ele conseguiu escapar. A prisão foi resultado de diligências realizadas pela Polícia Civil e a Delegacia Regional do município de Zé Doca. O Tanaka estava foragido desde janeiro deste ano, quando a Polícia Civil realizou uma operação no bairro da Vila Conceição. Nessa ocasião houve um confronto com criminosos, onde oito foram a óbito, o Tanaka foi alvejado, mas conseguiu se evadir. Desde então ele se encontrava foragido e recebíamos a todo momento diversas informações a respeito da sua localização. Então conseguimos confirmar que realmente ele estava no município de Nova Olinda, próximo a Zé Doca, e aí juntamente com a Delegacia Regional de Zé Doca, os investigadores se deslocaram até o município de Nova Olinda, onde localizaram e identificaram o Watson da Silva Araújo, conhecido como Tanaka. Com ele, a polícia também encontrou balanças de precisão e uma grande quantidade de crack e cocaína, e por isso foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Esse indivíduo é considerado de altíssima periculosidade pela polícia ter em vista, porque ele responde já a processos criminais pelos delitos de homicídio, roubo qualificado, traço de lixo de drogas e também por formar uma organização criminosa. Após a autuação em flagrante e o cumprimento do mandado de prisão preventiva que havia desse favor do Tanaka, ele já foi recambiado aqui para São Luís, onde demos cumprimento a esse mandado de prisão preventiva, e agora ele será devidamente recaminhado a complexo penitenciário de Pedrinhas, onde ficará preso à disposição da justiça.